Em Contagem existem seis Rotary Clubes, mais o Rotarate. Todos trabalham em prol das comunidades menos favorecidas da região e para causas humanitárias mundiais através do Rotary Club Internacional. No dia 1º de julho, o Rotary Club Contagem das Gerais, Eldorado, 5 e o Rotarate realizaram uma solenidade coletiva para dar posse aos novos presidentes e conselhos diretores que ficaram à frente dos clubes durante o ano rotariano de 2011 e 2012. Com o lema dar de si antes de pensar em si, os presidentes que saíram agradeceram a oportunidade e os presidentes que assumiram se comprometeram em dar continuidade aos projetos existentes e criar novos projetos. Qual é a estratégia que o Rotarate tem na sua presidência para continuar atraindo os jovens? Nosso clube é um clube de muitos projetos. São projetos voltados para a comunidade em geral, como nós temos hoje o projeto de inglês, onde nós angariamos bolsas para distribuir na comunidade de menor poder aquisitivo. O jovem precisa dessa dinamicidade de ter uma festa, que é onde ele procura saber mais. Então, além dos projetos voltados ao desenvolvimento do sócio e da comunidade, a gente acaba fazendo um evento mais cultural. Nós vamos tentar trazer para a comunidade Contagem benefícios para as pessoas que necessitam e fazer sempre o bem. Na verdade, eu vou dar só o andamento do que o clube já tem feito. O nosso clube, graças a Deus, tem caminhado bastante bem e agora basta consolidar isso e colocar coisas para continuar nessa caminhada que já está. O projeto nosso principal é o projeto de abraço à Varsa das Flores. É um projeto que a gente faz com cerca de 300 crianças da Associação Crescer. A gente faz um concurso de redação e procura fazer essa conscientização ambiental. Qual que é o desafio, qual que é a motivação de ser presidente depois de ter sido presidente por duas oportunidades? É você começar o começo. Porque sempre você está começando alguma coisa. A melhor estratégia que um presidente de ruta pode adotar é a humildade. Então, ele tem que saber que ele não é um presidente ditador. Ele é um presidente conciliador. A família, em primeiro lugar, é muito importante o crescimento do quadro social. E para isso, nós temos que trabalhar, convidar os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, que vocês acham que podem ser rotarianos. Obrigado. 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 Obrigado.